Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso programa de vídeo diários. E hoje eu vou falar sobre a questão muito importante de você alinhar a sua intenção ao impacto causado por ela mesma. Quantas vezes você tem uma intenção positiva e você acaba machucando quem você ama? Quantas vezes a sua intenção é das melhores e você acaba deixando a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, porque, como que eu posso dizer, as pessoas incomodadas, chateadas por algum motivo e você muitas vezes não entende o porquê. Você fala, caramba, como que essa pessoa não entendeu o que eu quis dizer, como a minha esposa, como o meu marido, como meus filhos. Às vezes você fala nas melhores das intenções e o impacto causado, gerado por isso, acaba sendo muito negativo e você não percebe, você não se dá conta. Então, o vídeo de hoje, ele estarta uma série das três chaves de como alinhar a intenção ao impacto. Nos próximos vídeos eu vou falar cada dia de uma chave diferente para que você possa ser um melhor comunicador, para que você possa melhorar o impacto que você causa na vida das pessoas. Talvez você seja uma pessoa que cause grande impacto, talvez você seja um treinador, talvez você seja um palestrante, talvez você seja um escritor, talvez você seja uma pessoa que faz uma diferença e causa um impacto, seja coach, por exemplo. Algumas pessoas causam impacto em massa, costumam falar com muitas pessoas, outras pessoas causam impacto num a um. E outras pessoas, elas nem percebem o impacto que elas causam. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se dá conta da nossa intenção. A nossa intenção, ela é positiva, mas isso por si só não basta. Você precisa refletir, parar, para perceber e avaliar o impacto que vai causar na vida de outras pessoas. Então não basta apenas você ter intenções positivas. É importante que você reflita sobre o impacto. Nos próximos vídeos eu vou falar para você das três chaves de como você avalia a sua intenção, a intenção daquilo que você vai falar, daquilo que você vai fazer, da sua ação em relação ao impacto causado nas outras pessoas. E como isso pode levar os seus relacionamentos, relacionamento com a sua equipe de trabalho, relacionamentos pessoais, relacionamento com quem você ama, com a sua família, para um nível muito mais assertivo. E olha só, hoje eu quero te dar um presente. Esse daqui é o meu livro, O Sucesso Está em Suas Mãos. Você deve estar vendo ele ao contrário, por causa da imagem aí, da gravação. De qualquer maneira, esse livro é físico e ele é vendido nas livrarias. E eu gostaria de te dar de presente esse livro, O Sucesso Está em Suas Mãos. Como, Rodrigo? Na forma de e-book em PDF digital. Porque você clica aqui embaixo no link que está aqui na descrição. Não sei se você está assistindo no blog, se for no Facebook é aqui em cima, se for no YouTube ou no blog é aqui embaixo. Você clica no link e aí você vai poder baixar o PDF. Vai deixar seu e-mail e vai poder baixar o PDF do Sucesso Está em Suas Mãos. Bom, aqui eu conto toda a minha jornada, toda a trajetória da minha vida. Você pode comprar também se você quiser. Mas se você quiser ganhar, é só você clicar no link aqui embaixo ou aqui em cima. E a gente se vê amanhã na primeira chave de alinhamento. Como alinhar a sua intenção ao impacto que você causa nas pessoas. Beijo no coração e até amanhã.